E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre qual o tamanho do seu mercado e qual o tamanho que você precisa ter do seu mercado pra chegar no ideal. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, esses dias pra trás eu soltei um vídeo onde eu falei sobre crescimento gradativo, sobre crescer o seu negócio da forma correta, crescer o seu negócio sem desespero, crescer o seu negócio olhando efetivamente pro seu planejamento, tá? E uma pergunta que é muito importante pra que você possa fazer um planejamento é entender qual o tamanho do seu mercado. Qual o tamanho que você precisa ter dentro desse mercado pra que você chegue no número que você deseja? Quais são os pontos de apoio que você precisa pra chegar no número que você deseja, tá? O ideal é que você faça pontos de apoio de faturamento, número de pedido, etc., independente do seu indicador, pra que você possa ir atingindo isso e não se cansando durante a corrida. Mas conhecer o tamanho do mercado é o que vai determinar se esse mercado é suficiente pra você ou não, se esse mercado dividido com os outros concorrentes é suficiente pra você ou não, e ao mesmo tempo o quanto que você precisa tomar de mercado pra atingir o seu objetivo. Porque você concorda comigo que no mercado de 2 milhões, vai, vamos fazer a conta fácil aí, de 1 milhão, se você precisa vender 100 mil reais, você precisa ter 10% desse mercado, certo? Se é um mercado de 10 milhões por mês, você vai precisar ter 1%. Então você vai chegando em qual que é a minha necessidade, isso vai te frustrar menos, isso vai fazer com que você não fique olhando só a grama do vizinho, isso vai fazer com que você chegue nos seus objetivos. Então qual o tamanho do seu mercado? Qual o tamanho do mercado em cada um dos canais que você vende? Um grande abraço e valeu!